Música Olá, começa agora mais um Informa 7 e nessa edição você vai ver. Cantina, no quinto andar, oferece serviço de recarga de carteiras estudantis. Serviço de xerox impressão agora tem nova forma de pagamento. E no curso de direito, um projeto de extensão visa a formação em direitos humanos. Tudo isso e muito mais você confere agora no Informa 7. Música Ambientes promovem a convivência e troca de conhecimento entre alunos. Quem passa pelos corredores da Unicet diariamente percebeu algumas mudanças na estrutura da universidade. É que a instituição está promovendo a criação de ambientes onde a convivência e o estudo possam ser feitas em um só local. No quinto andar, por exemplo, a iniciativa conta com mesinhas coloridas e outras em mármore com tomadas elétricas e cadeiras. Atualmente, é comum ver esses estudantes utilizando esses espaços para estudarem e se relacionarem com seus colegas de curso no cotidiano. Eu acho que a universidade tem que pensar no aluno, tanto no espaço da sala de aula, como no espaço ampliado. Um espaço de convívio, um espaço de encontro. Então, eu penso que esses espaços colaboram com o aprendizado também. São espaços que agregam a essa experiência transformadora que é a universidade. Esses ambientes dão mais leveza às rotinas acadêmicas e possuem grande adesão e aprovação dos universitários. Sempre quando eu chego um pouco mais cedo, eu uso bastante para estudar ou encontrar alguns amigos, bater papo. É muito importante para a interação dos alunos. O estudante que utiliza o transporte público tem agora uma facilidade. É possível fazer recarga da carteira de estudante na Unicet. A carteira de estudante dá direito a todos os alunos matriculados em instituições de ensino a pagar meia entrada em eventos e no transporte público. Em Fortaleza, uma facilidade a mais é a integração de ônibus. Ela permite que o aluno pegue quantos ônibus quiser, pagando apenas uma passagem, dentro de um intervalo de duas horas. Para utilizar a integração, o estudante precisa ter crédito na carteira. Essa recarga pode ser feita em terminais de ônibus, farmácias ou pelo aplicativo Recarga Online. A novidade aqui na Unicet é que a cantina do Quinto Andar está fornecida esse serviço, de sete da manhã às oito e meia da noite. Os alunos estavam reclamando muito do serviço, que é para eles botarem em crédito, ficavam distantes. Como terminar, ou pague menos ou em Guatemi. Aí eu vendo as reclamações de mais aqui, aí incentivei, aí atrás para poder botar aqui. Com o desempenho aqui de ter um canto dentro da própria universidade, que faça a recarga da carteirinha de estudante, faz com que ele consiga sentir uma certa segurança de que naquele dia ele vai poder ter o seu dia mais tranquilo. Outra facilidade para os alunos dentro da Unicet é a forma de pagamento de xerox e impressão. As gráficas na Unicet aceitam cartão de crédito como forma de pagamento. As duas gráficas do Campo Sul do Centro Universitário 7 de setembro são ambientes bastante frequentados pelos alunos da instituição. Isso se dá pelos serviços de xerox e impressão ofertados pelos estabelecimentos localizados no segundo e quinto andar. E no primeiro semestre deste ano, uma demanda já antiga relacionada à forma de pagamento foi atendida e vem facilitando a vida dos estudantes. É a possibilidade de pagar por qualquer serviço por meio dos cartões de crédito e de débito. Agora, qualquer valor pode ser pago sem a necessidade do dinheiro físico. A novidade que segue para os próximos semestres animou o corpo de centros. Eu acho muito massa porque a gente não precisa carregar dinheiro por todo lado e tal. A praticidade também é muito mais importante na hora de deprimir trabalho, esse tipo de assunto. Atuar pela garantia dos direitos humanos a todos é a proposta da AJUP, Assessoria Jurídica Universitária Popular da Unicet. Os graduandos participam de encontros e seminários para discutir o tema. A prática e formação dos direitos humanos dentro do ambiente acadêmico é a proposta do projeto de extensão AJUP, Assessoria Jurídica Universitária Popular. As atividades do projeto visam o estudo de casos de violações de direitos e as soluções dentro do campo jurídico. O que a AJUP faz, basicamente? Primeiro, é uma formação com esses temas, esses temas mais candentes que a gente faz o debate. Então, por exemplo, e isso inclusive chega ao final com o seminário. A formação prática entre alunos e comunidade também é estimulada dentro da AJUP. Seminários, oficinas, debates e atendimentos são realizados junto com pastorais, instituições, associações e demais integrantes da sociedade civil. Faz parte da gente sair de dentro da nossa realidade teórica, acadêmica e ir de encontro às realidades sociais. E a partir disso, nós tivemos, eu já estou no segundo semestre aqui, pertenço à AJUP. Nós já tivemos encontros desde a representante da defesa da mulher, com a defensoria pública. Os encontros dos alunos da AJUP acontecem toda segunda-feira, às 5 horas da tarde. A equipe participa de aulas-debate e pesquisas bibliográficas. A gente tem formações com pessoas especializadas em temas que nós mesmos do grupo escolhe, a gente, integrante do grupo, no início do semestre, sempre escolhe os temas que a gente vai trabalhar durante o semestre. E a gente trabalha em cima daqueles temas e traz pessoas especializadas para poder falar sobre aquele tema e trazer uma certa formação para a gente. Os interessados em fazer parte do projeto de extensão devem ficar atentos ao edital. Ele é publicado nesse mês de agosto no site da Unicet. O endereço é unicet.edu.br. O mercado dos peixes é destaque no Fortaleza em um minuto. Inaugurado em 1960, o mercado dos peixes surgiu como uma ferramenta para os peixeiros da região, que até então formavam a colônia de pescadores no local. Com o passar dos anos, não só a colônia de pescadores se fortaleceu, mas o mercado tornou-se um dos principais locais de comércio de peixes e frutos do mar em Fortaleza. Hoje, o mercado dos peixes é um dos pontos turísticos mais tradicionais da capital cearense. Aberto desde as 6 horas da manhã e funcionando até as 10 horas da noite, o local conta hoje com 45 boxes para vendas de peixes e camarões frescos, além de 4 boxes extras para preparo dos alimentos. Há ainda estacionamento com vagas para carros e motos, parque infantil e um espaço de 2 mil metros quadrados com mesas e cadeiras. É um excelente espaço para convivência com amigos e família, onde o visitante pode se deliciar com frutos do mar, enquanto aprecia a bela visão de toda a costa da Avenida Beira Mar. Fique agora com a nossa dica cultural. Oi pessoal, minha dica cultural é o diário de Bitita, da Carolina Maria de Jesus, uma escritora pobre, negra e favelada. E nesse diário ela conta para a gente a sua história de vida, o que ela passou na infância e adolescência, os preconceitos e as injustiças que ela e a família sofreram ao longo de sua vida. O quadro retrato de hoje mostra o que o professor Márcio Benevides faz fora da sala de aula. Quem é o Márcio fora da Unicef, né? A minha ideia é essa, que é tipo academia, artes marciais e música, né? Eu fico gravitando nessas três, né? Na música eu canto, só não toco bateria, toco guitarra, baixo, teclado, programa, bateria eletrônica. Nas artes marciais comecei bem criança mesmo, bem na infância, e fui professor de Kung Fu, treinei 11 anos de Kung Fu e atualmente eu me dedico ao Ninjutsu, que é arte ninja e samurai. Eu queria fazer música, eu queria performar, eu queria, sei lá, me expressar de alguma maneira. Em 2005 eu co-fundei o Plastique Noir, a banda das mais conhecidas aqui do estado, né? Até em nível internacional, né? E excursionei bastante, assim, foi até agora a minha empreitada mais bem sucedida, apesar de atualmente ter um projeto solo chamado Black Night Frequency, mais ou menos no mesmo estilo, só que eu exploro outros elementos, né? Mas com o Plastique Noir eu rodei o Brasil todo, menos o Sul. O Ninjutsu, cara, na verdade, pra mim, não é só um esporte, uma luta, é uma filosofia, é um estilo de vida mesmo. Acho que é você perseverar, você se adaptar, você persevera porque você se adapta às situações. Então é você sobreviver, não importa o quê. Meu nome é Márcio Benevides, eu sou professor de comunicação aqui do Centro Universitário, 7 de setembro. O Informa 7 fica por aqui. Em breve você vai acompanhar mais notícias sobre o Centro Universitário, 7 de setembro. Até mais!